Você já pediu um exame de imagem para o seu paciente para tomar a decisão de qual seria o melhor recurso terapêutico para o tratamento da dor lombar? Eu sou o Alessio Novaes, fisioterapeuta, e este é mais um vídeo das 7 formas de falhar no tratamento da dor lombar. Infelizmente, ao longo do tempo, o exame de imagem passou a ser algo determinante para que muitos profissionais tomassem a sua decisão, principalmente com o adjetivo de buscar algo que fosse muito grave ou alguma questão muito específica para que ele pudesse tomar a decisão de qual recurso terapêutico seria o ideal, seja uma cirurgia, seja um tratamento conservador. Falando específico sobre tratamentos conservadores, nós sabemos que nem 5% do que realmente a gente encontra nos exames de imagem são realmente graves. E aí muitas pessoas acabam não conseguindo compreender essa questão, e principalmente o paciente que chega para a gente com vários exames de 6 meses, 1 ano, 5 anos, e ele leva aquilo para um lado e para o outro, levando para todos os profissionais na qual ele é atendido. E a primeira coisa que ele quer saber é, mas doutor, e essa hérnia que está aqui? Eu li que tem protusão, eu li que tem bico de papagaio, eu li que o profissional me falou que eu tenho aqui uma protusão, que eu estou tendo um desgaste importante na minha coluna. Tudo bem, o paciente ele está certo, ele está correto em trazer aquelas informações, e sim, ele tem, não tem como esconder. A grande questão é que ele precisa compreender que aquilo que está acontecendo com ele, aquele exame de imagem, é apenas o que? Uma foto. Uma foto dele de muito tempo, e que não apareceu de uma hora para outra, obviamente. As pessoas têm que compreender que assim como nós envelhecemos, a nossa pele acaba gerando rugas, toda a parte interna do nosso corpo também vai apresentar pequenas rugas. E essas alterações degenerativas, artrose, são comuns, e vai ser uma combinação da genética com o envelhecimento, e vários outros fatores associados. Isso não quer dizer que aquilo que a gente encontrou ali seja grave, ou que eu precise daquilo especificamente para a minha tomada de decisão. infelizmente, muitos pacientes acabam relacionando e trazendo aquele contexto dos resultados de imagem como algo grave, afinal ele não entende, não sabe aquelas palavras, ele considera que seja algo grave. Também nós, infelizmente também, nós vimos muito na televisão, nas mídias, falando sobre os perigos de ter uma hernia, de ter uma artrose, e isso acaba acumulando com esse conhecimento do paciente e o medo de ter nenhuma doença. Mas vamos lá, 52% hoje da população estudada, dos estudos recentes, apresentam protrusão. 40% das pessoas desses estudos apresentam degenerações. 28% dessas pessoas apresentam hernias de disco e 38% apresentam artrose. E o mais incrível, sequer sentem dor. Então nós temos uma clara evidência quanto à relação lesão e alterações degenerativas, que não é uma linha tênue. Nós já falamos em outros momentos, quem me acompanha sabe, que o surgimento de dor, ele é multifatorial. A presença do alerta de dor, ele não está relacionado com um estímulo noceptivo, não está relacionado apenas com algo de algum tipo de lesão tessidual. O problema é que quando o paciente, ele vê aquela imagem e vê e lê ali o diagnóstico, ele acaba lendo essas palavras muito estranhas e que em algum momento ele já escutou, ou por causa de outra pessoa que ele já ouviu que tinha hernia, tinha protusão, e de repente ficou muito mal, ele acaba relacionando e achando que ele vai ter o mesmo problema. Então isso acaba gerando um maior nível de estresse, essa pessoa começa a ficar muito aflita em relação ao problema dela. Então, quando eu trago esse contexto para o paciente, essa importância de ver exames de imagem, de pedir um exame de imagem, isso gera uma grande preocupação do paciente. Eu, é a última coisa que eu vejo. Se meu paciente traz, eu não vou fazer também a falta de educação de não analisar os exames que ele trouxe, mas vou fazer ressalva caso ele manifeste, caso ele queira saber e queira entender sobre aquilo. A pergunta que eu sempre falo é, olha, já te falaram a respeito sobre isso? Você quer saber mais? Porque se eu começar também a falar, é uma coisa que ele não perguntou, ele não está interessado. Muitas vezes ele está interessado em saber o quê? Se tem tratamento, se tem como resolver. Então, não é uma coisa que eu também aborde com o paciente de forma imediata. Porém, ele precisa saber que o que está acontecendo com ele, existe uma porcentagem muito grande de pessoas que têm uma vida praticamente normal e sem dor, mesmo apresentando essas alterações. E aí você pode estar me perguntando, Alessio, mas então que momento que seria interessante eu solicitar um pedido de exame de imagem, seja uma ressonância, seja um raio-x? Então nós temos algumas condições, por exemplo, um exame de imagem seria muito interessante após um trauma, um acidente automobilístico, uma queda à própria altura, onde talvez tenha-se a suspeita de um impacto muito forte em determinadas estruturas. Ou muitas vezes, essa pessoa, ela já vem ali com dor, mesmo com tratamentos, por mais de seis semanas. Seis a oito semanas, mais ou menos. Durante esse período, existe uma grande chance dessas pessoas simplesmente melhorarem com tratamentos mais simples ou muitas vezes sem fazer absolutamente nada. A história natural da dor vai fazer ali o seu papel. A história natural da doença vai fazer o seu papel e essa pessoa possivelmente vai melhorar aqueles sintomas de dor sem necessariamente pedir um desame de imagem. Alessio, mas tem algum problema então pedir um desame de imagem antes? Sim, porque existem estudos mostrando claramente que quando a gente solicita esses exames nas primeiras duas semanas, existe um alto índice de piora do quadro do paciente só por ele saber que existem essas alterações na coluna dele. Portanto, fazer um mau uso do exame de imagem, solicitar ele da forma incorreta, ou usar ele para tomar a decisão terapêutica, é a sexta forma de falhar no tratamento da dor lombar. Espero que você tenha gostado, deixe aqui seu comentário, deixe aqui sua curtida, segue aqui o canal e nos vemos na próxima aula, tá bom? Um forte abraço e até!